Coisas fofinho hoje, eu tô no Tycoon de Leckblock. Tudo colorida. Qual é a cor que você vai escolher, Rafa? Qual que eu vou escolher? Vou escolher amarela. E eu vou escolher vermelha. Então eu vou escolher... Eu vou do lado do Rafa, do outro lado. Eu vou na castanho. Castanho é a cor do meu cabelo, cabelo castanho. Não precisa de tutorial. Eu já sei desse jogo. Eu já joguei com a Gabi. Sério que você já jogou esse jogo? Sim. Tá, o Rafinha tem cenzão, eu tenho cenzão. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Rafa, 170. 170? O Rafa tá ricão, então. Aham. Ô, o Rafa tá rico. Rafinha, vai lá na loja. Vamos agilizar aí pra galera ver o Tycoon. Clica na loja ali, no amarelo ali do lado. Isso, agora vai lá no último, lá embaixo lá, ó. Vai, compra esse daí, amor. Aí você vai ter 25 mil pra fazer a base pra gente ver. Porque a gente quer ver como que é a base, né, gente? É. Então tem que agilizar aí pra gente conseguir. Agora o Rafinha tá rico. Eu posso comprar isso daqui? Muito rico. Acho que pode, vai pisando aí. Vai dando upgrade. Vai comprando todos os upgrade que você pode, porque daí você vai ganhar mais dinheiro. Já acabou. Ah, não. Já acabou o teu dinheiro. Mas agora você vai ganhar dinheiro muito mais rápido, porque você tem muitos upgrade. Olha aí, ó. Você já tá ganhando um montão. Aham. Eu consigo mais um bloco. O Rafinha já conseguiu, Dudu. Ah, já conseguiu. Ai, que lindo. Eu quero ver de perto. Deixa eu ir lá na base do Rafa. Eu quero pegar uma... Eu quero roubar uma... Aham. Eu quero pegar uma emprestada. Pegar emprestada. Roubar emprestada, né, Dudu? Ai, nós... Ah, tem tempo pra pegar de novo. E a select block. Meu amigo, tá final. Ah, elas têm tempo, igual no... Calma aí, Rafa. Eu sou amiguinho. Nunca se esqueça disso. Papai, amiguinho, não me ataque, não. Rafinha, meu cofinho, eu sou seu papai. A leque que eu te... Ficou preso. Ah, não, Dudu. Nós estamos presos. Calma com essa arma tua aí. Na super base de look block. A leque que eu te... O quê? O quê? Você tá falando sério? Hit, kill. Caiu o dinheiro do céu. Eu peguei uma caixa. Ali na base... Na base do pai, Rafinha, ali, vira. Peguei milão. Isso aí, dentro da base do papai. Peguei milão, cara. Que massa. Caramba, calma. Dinheiro caindo do céu. É bom, a gente gosta. Rafa, você viu esse daqui? Ah, ele foi pegar os outros, né? Ele pegou uma caixa. Mas tem uma daqui do lado da base dele. Quanto que o Rafinha ganhou? Ah, peguei. Foi dezão? Quase que eu ganhei cinquenta mil. O Rafinha quase ganhou um valor bem alto, só que ele ganhou dezão. Aqui, Rafinha, vem pegar mais. Corre, Rafinha, corre, meu filho. Corra. Ah, o outro lá já desapareceu. Tomara que dê tempo do Rafinha pegar essa. Vai, vai, vai. Aí, conseguiu, hein? Tava quase na hora dela sumir. Oh, acho que deu dois mil, foi isso? Oh, mãe, ah, dois mil. O Rafinha tá ficando rico de novo. Tá ficando ricão. Agora vamos voltar pra base. Rafa, você tem que abrir a porta pro papai pudim, tá? Se você não abrir a porta pro papai entrar, o papai vai chorar. Olha que bug. O que que o Rafinha tá fazendo? Aê, boa. Eu consegui subir, subindo na cabeça do Rafinha. Eu ganhei cinquenta mil numa caixa. Oh, louco, boa. Oh, Rafinha, tem uma caixa aqui. Não atira em mim, Romy. Não, eu tô papai. Não. Ai, Romy. Oh, my God. Agora você vai ver, eu vou pegar tua super arma e vou atirar em você. Rafa, eu vou pegar outra, rápido. Ali tem outra, Rafa. Rápido, rápido. Rafa, aqui, Rafa. Nossa, o Dudu ficou muito rico. Você já gastou? Aham. Bem, 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 bem. Eu só ganho dez. Rafa só ganha dezão. Bem, 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 bem. Tanque de guerra. Tá, sai. O Dudu catou teu tanque de guerra, Rafa. É melhor eu sair, né? Eu não quero dedurar, sabe? Mas o Dudu catou teu tanque de guerra. Pum! Pum! Ô, vizinho, libera a base pra gente entrar, tá? Por... Já tá por ouvido. Ah, qual que eu pego? Eu pego... Eu vou pegar no que bloco de pedra. Peguei. O que que você faz? Ah! Oh! É isso que fez a terra tremer? Por favor, não. Use isso. Não. Ai, Dudu! Caramba! Que da hora! Isso estremece o chão. Estremece a terra. E agora? Eu vou deixar o meu tanque aqui, tá, gente? Tá, ninguém vai pegar teu tanque, tá? Eu vou entrar pela porta aqui. Oi, Romy. Tudo bem? Quem pegou minha letra do bloco? Foi o... Foi o... Eu não vou dedurar que foi o Dudu Beteiro, mas foi o Dudu Beteiro. Não, 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 não. Não me mata. Não. Calma. Agora, Dudu não pode entrar na minha base. Olha como minha base tá. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não, 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 não. Vai, Rafa. Pega as outras duas pra gente ver o que que vem de legal. Tô curioso pra saber o que que vai vir nas outras aqui blocos do Rafa. Eu quero ver, mas o Rafa não deixa eu entrar na base. Ah, ele pegou o Pula Pula de novo. Põe, 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 põe. Mas eu não posso ver de perto. Será que lá em cima vai ter mais block blocks, Rafa? Olha em cima da sua base, Rafa. Tá. O que que tem em cima da base do Rafa? Tô curioso. Pegou uma entrega. Olha, tem dinheiro. Vai, Rafinha. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. O Rafa pegou 50 mil na caixa secreta de dinheiro. Olha, tem mais look blocks. Isso é legal. Agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Pula Pula. Não, Romy. Não, Romy. Você está o dano que dá. Toma. Ai. Ah, dá pouquinho. Então dá pra brincar com essa arminha. Dá pra brincar. E agora? O que que vai... Uma espada? Pai, essa espada é hit kill. Sério? Pior que é verdade. Eu não gosto. Oh my God. Ela é hit kill. Gente, eu peguei uma... Eu sou um lobo. Pera. Qual é que é o lobo que é essa? Dudu é o lobo mau. Dudu é o lobo mau. Ele pega as criancinhas pra fazer mingau. Abre pra mim. Abre pra mim. Abre lá pro Dudu. O que é isso? Deixa eu te acertar. O que que isso faz? Ai. Ele se congela. Que legal. Eu fiquei azul. Olha que lento que eu fiquei. Eu fiquei muito devagarinho. Cadê o Dudu? Abre pra ele entrar, mamãe. Aproveita e abre pra mim aqui, né, Romy. Aí, pega essas looky blocks daqui de baixo, Rafa. Pra ver o que que vem. Aleluia. Você tentou me matar? Não. Porque você não entrou rápido. Rafa, pega essas daqui, amor. Tá na hora. Nossa, olha a velocidade que você tá, cara. Nossa, eu tô muito devagar. Que isso? Olha que legal. Camuflagem em bloco. Que que é isso? O que é? Ô, Rafa, tem uma aranha. Pri, o que essa aranha faz? O que que essa aranha faz? Será que com a aranha o Rafa pode subir paredes? Ou algo assim? Vai perto da parede. Pri, vai aqui. Tenta segurar apertado pra ver. Dudu borreu. Boa. Ela joga tipo uma teia de aranha. Ó, você consegue pegar mais duas do que block aqui embaixo. Tá no tempo já. Loco block. Loco block. O que que vai vir? Pô. Uou. O Rafa pegou uma arma. Pô. O Rafa pegou uma arma. Ai, metade da vida. Air cookies pode... Nossa. Que legal. Eu peguei esse daqui também. Eu acho que deixa as pessoas cegas. Bora testar. Não, não, não. Não, não, não. Quero ver, Dudu. Vai. Vai. Joguei. Pim. Oi. O que é isso? Tu avisou que tá branca? Ficou tudo branco, aham. Que da hora. Que legal. É aqui. Eu quero te puf. Rafa, esses daqui são droppers. Dá pra você ganhar mais dinheiro se você pegar eles. Vou ir lá na minha base, rapidinho. Compra aqui, ó. Nossa, que rápido. Eu não tenho dinheiro. Tururu. O Rafa tá pobrezinho. Dudu, ele não tem mais dinheiro. Eu preciso ganhar ainda a base de vocês. Eu não tenho mais dinheiro? Então olha o meu dinheiro. Nossa, mãe. Ele tem muito dinheiro. Olha o tamanho do meu pulo. Olha o Dudu voando. Compre o upgrade, Rafa. Agora você pode. Olha. Não, eu dropper. Você vai ganhar muito mais dinheiro. É, dropper. Aqui, ó. Compre esse aqui também. Não tenho dinheiro. Quê? Já acabou? Já. Nossa, muito caro também, né? É trinta e poucos mil cada dropper, meu amigo. Eu vou comprar uma parede. Beleza. Não, não compra, eu não vou poder ir até a tua base. Gente, o vídeo acabou. Fica com Deus. Valeu, gente. Fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.